E aí pessoal, bem-vindos a segunda parte agora do desenho do Madara que tá muito, muito top, cara. Nessa segunda parte eu vou ensinar você a fazer essa... Que merda, hein? Coloração, cara. Tá muito, muito maneiro, beleza? Ó, muito simples também. Parece uma coisa difícil de colorir. Nossa, cara, como ele consegue não? Velho, assista todinho esse vídeo, assista todo esse tutorial, tá? Pra você aprender a colorir que vai ser... você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Já deixou o joinha? Deixa o joinha aí, certo? E se inscreve no canal se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, beleza? Se é o seu primeiro vídeo também eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado a primeira parte desse tutorial, certo? Você vai lá, assiste e vem e faz aqui a coloração também, beleza? Não tem problema nenhum. Aqui no canal eu facilito tudo pra vocês, beleza? Vamos lá ao nosso tutorial. E vamos lá, né, galera? Ó, começando aqui eu vou fazer primeiro com o preto, tá? Com o preto eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar algumas partes na parte da roupa dele. É só olhar certinho, cara. Olha certinho as partes que eu tô demarcando aí, beleza? E eu vou passar o preto bem de leve. Por quê? Porque essa parte da roupa dele é um violeta bem escurecido. E pra fazer esse violeta bem escuro, eu vou precisar, né, ter uma cor escura como base. Então o preto aqui vai me ajudar muito a fazer esse violeta escurecido, tá? Então você marca aí certinho, ó. Vai vendo aí toda a parte da roupa dele. A roupa, não a armadura, tá? Olha só certinho onde eu tô passando, beleza? E você faz aí o seu sombreamento com o preto, né? Sua base aí com o preto. Em seguida a gente vai vir com o violeta. Agora vai fazer todo o preenchimento, tá? Todo o preenchimento, cara. Ou violeta, ou você pode usar o seu azul mais escuro que tiver. Se tiver um azul que chegue nessa tonalidade aí, de tão escuro que ele é, você pode usar ele, tá? Porque não vai dar muita diferença não. E aí você vai passar por cima de toda a base que você tinha feito com o preto. Isso não tem problema também, é só passar, cara. Agora aqui eu vou colorir a pele dele, tá? Pra fazer a coloração da pele eu vou usar três cores. Primeiro eu vou usar aqui essa cor que se chama Bordeaux. Eu vou fazer uma leve base aqui também, né? Como eu fiz com a parte do violeta ali, né? Fazendo uma base de preto, eu vou fazer uma base com essa parte do Bordeaux, tá? Eu vou passar ele de leve em todo esse canto aqui do desenho. Beleza? Eu só separei umas sombras na parte do nariz dele, na boca, tá? E na partezinha do queixo ali embaixo. O restante eu vou fazer um preenchimento com essa partezinha de Bordeaux, certo? Lembrando que também tem dois detalhes aqui nos braços dele, tá? Nos pulsos deles aí que a gente vai fazer também. Em seguida você vem com o rosa claro, né? Que é aquela cor que a gente sempre colore, né? A pele dos animes, tá? A pele de muitos personagens, beleza? Então você faz o preenchimento aí total, passando por cima do Bordeaux, certo? Nessa parte do rosa claro você pode forçar ele mais um pouquinho. Que ele vai dar uma coloração e uma mistura, né? Bem bacana aí no seu desenho também. A seguir eu vou usar o marrom agora pra gerar somente um sombreado um pouco mais escurecido. Mas preste atenção, cara. O marrom eu tô usando só pouquinho, tá? Só em alguns cantos mesmo. Pra não ficar muito escurecido essa parte do sombreamento, tá? Porque já é uma sombra essa parte toda do rosto dele, beleza? Continuando com o marrom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o sombreamento de toda a parte da armadura dele, cara. Simplesmente de toda a parte. Agora preste atenção no detalhe. Veja que cada sombreamento que eu faço na armadura, eu faço a marcação, né? Do lugar onde vai ficar o sombreamento. Então você pode fazer isso também, beleza? Lembrando que é só fazer e preencher. Aqui você pode preencher o máximo que você puder com o marrom. Não precisa forçar a nível de rasgar o papel, certo? Não tem essa precisão. Mas force só um pouquinho. Porque quando a gente vir com o vermelho, o marrom, né? Vai ser como a sombra do vermelho. Já já vocês vão entender, beleza? Agora sim, a gente vem com o vermelho. E agora, repare só esses detalhes aqui. Com o vermelho, você vai passar também ele por cima do marrom, cara. E olha só o que acontece depois que você passa o vermelho por cima do marrom. Ele vai ficar como se fosse um vermelho bem escurecido. E não como um marrom. Então isso vai deixar uma coloração muito, muito legal no seu desenho, na sua armadura. Vai ficar parecendo aquela sombra de anime mesmo. Vai ficar uma coisa muito massa. Então veja que tem vários detalhes aí, vários lugares agora que a gente vai passar o vermelho. Lembrando que tem umas partes que eu deixo uma partezinha branca na armadura, tá? Porque aí eu vou usar outra coloração na hora de vir fazer uns efeitos diferentes. Então deixa esses cantinhos brancos aí que eu tô deixando. Deixa no seu também, beleza? Mas de resto é só colorir com o vermelho aí, tranquilo. Agora que eu tô vindo com o azul real e eu vou fazer essas partes de branco aqui, tá vendo? Que eu deixei na parte da roupa. Eu vou preencher todas, velho. Simplesmente todas. Esse azul real é como se fosse um azul escuro, velho. Não tem muita diferença. Pega um azul escuro que você tiver aí e passa também, beleza? Só que agora vai passar sem aquela base do preto, tá? Vai ser só o azul mesmo, certo? Pra deixar a sua coloração legal aí no desenho. E lembrando que com esse azul também, tá vendo as partes da armadura que eu deixei em branco? Você vai colorir também, beleza? Colore tudo aí que tinha deixado porque ele vai gerar, né? Um efeito como se tivesse o poder do Susanoo passando pelo Madara, certo? Na parte dos braços dele também, ó. Duas partezinhas que eu tinha deixado de branco, eu vou fazer também, certo? Você faz aí também no seu. Agora a gente volta com o preto, né? E com o preto a gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar aqui. Vamos demarcar toda a parte que vai ser escurecida do cabelo dele. Lembrando que várias partes nas pontas do cabelo, eu vou deixar uma marcação, né? Pra simbolizar a parte que vai ficar a iluminação no cabelo, né? Que a gente vai colorir de azul depois, né? Porque afinal é como se o desenho que a gente tá fazendo é como se fosse o Susanoo se desmanchando, né? Pelo Madara. E fica ainda uma coloração azul no Madara. Isso dá um efeito muito legal, cara. Como vocês viram aí no início do vídeo, certo? Então faz seu preenchimento aí do cabelo total, tá? Não tem segredo também. Além de... É só você fazer as demarcações aí, né? Como eu faço. As separações certinhas aí de cada mecha. E fazer a sua coloração também, beleza? E fazer a sua coloração. Agora vamos voltar com aquele azul real, né? Que eu já tinha usado aí na parte da roupa. E essas partezinhas que a gente deixou em branco aqui no cabelo. A gente vai simplesmente, né? Preencher com esse azul, tá? Porque aí já vai colaborar com o nosso efeito, né? Quando a gente fizer o efeito aqui no nosso desenho. Vai ficar uma coisa muito maneira. Em seguida você vem com aquele azul normal, velho. Aquele azul mais clarinho, tá? E vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer uma borda aqui no personagem, certo? Vamos fazer como se fosse uma certa magia. Uma certa aura, né? Ao redor dele, certo? Então eu faço só como um contorno aqui no personagem. Faço sobre todo ele, beleza? Pode fazer aí tranquilo no seu. E depois eu vou fazer assim, ó. É como se eu imitasse, né? Tipo uns fogos saindo de algumas partes do personagem. Então assim, não tem um desenho certo pra isso. É bem aleatório. Veja que é bem aleatório mesmo. Eu faço bem curvado, bem ondulado. E eu vou fazendo do jeito que sair, cara. Do jeito que sair, você faz. Não precisa ser idêntico a como eu estou fazendo, tá? Você vai fazer do seu jeito. Mas veja que eu faço, né? Simulando como se fossem uns foguinhos. E eu vou fazendo uma coloração nele, né? Só ao redor das bordas também, tá? Pra deixar um negócio bem bacana. E o centro vai ficar um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho mais branco. Isso vai dar aquele efeito, né? De como se o Suzano do Madara estivesse realmente se desmanchando por ele. Ou fazendo... Ou se montando por ele, né? Eu gostei muito massa. Ficou muito massa, cara. É como se fosse uma transição pelo nosso desenho, tá? Então você pode fazer aí no seu tranquilo, cara. Tranquilo mesmo. Pra finalizar, eu vou usar essa caneta pósca aqui, ó. É uma caneta que ela tem uma tinta branca. Muito legal, cara. Essa caneta. Se você não tem essa caneta, você pode usar um palito de dente e um corretivo escolar, tá? E vai passando a melã na pontinha dele. E passando bem devagar, cara. Vai passando com calma, certo? Pra não forçar demais aí no seu desenho, beleza? E com essa canetinha, eu vou fazendo apenas alguns detalhes aqui pelo personagem. Pra dar um efeito de brilho em algumas partes. Principalmente na armadura, né? Pra deixar uma coisa bem bacana. E eu ainda vou ajustando com ela outros detalhes do desenho, cara. Então eu gostei demais de usar essa canetinha. Ficou muito, muito legal no desenho, certo? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês, tá? A fazer a sua coloração aí certinha. Se você ainda não viu, né? A primeira parte que é onde eu ensino a desenhar. Vai lá no primeiro comentário fixado que vai tá lá pra você, beleza? Não se esquece de deixar o joinha aí. Deixa o gostei, tá? Colabora com o canal que me ajuda demais, cara. Demais, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho